Você vai curtir agora o resumo musical. A casa de Bem Bem faz parte da história cultural de Cuiabá. Sayonara, a maior casa de espetáculos do centro-oeste brasileiro, também marcou época. Se você não vai, amor, eu vou. Boa Sayonara, seja como for. Em Sayonara a gente brinca à vontade, você vai sentir saudade. É em Sayonara que eu vou me acabar, falou em festa, eu vou pra lá. Se você não vai, amor, eu vou. Boa Sayonara, seja como for. Cine Teatro Cuiabá, o cinema dos cuiabanos. A festa do Senhor Divino tem uma música característica. Quando toca, é porque a festa está nas ruas. A festa do Senhor Divino tem uma música característica. Templo da festa do Divino, a festa de São Benedito também tem um hino especial e um hino que toca fundo a alma de todos nós. Viva São Benedito! Viva! Viva! E a música de Benjamim Ribeiro, feita para Cuiabá. Pelas ruas iremos cumprimentar, com orgulho e com satisfação. Cuiabá, 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 correstante no meu coração.